Desculpem galera, foi muito mal, é por causa que deu um crash, um crashou no Minecraft aqui, mas não deu mais pra gravar, então eu não tinha o editor. Oi, eu não sei se você é o imaginador do papá, peraí, galera. Pronto galera, não era pra fazer nada, só pra colocar o baúzinho aqui, mas crashou um pouco aqui o meu Minecraft. Então, você coloca alguma coisa aqui, aqui, pra ver aqui, peraí, deixa eu tirar esse papel daqui, faz aqui, pronto, aí você coloca uma coisa aqui, sei lá, acho que eu vou colocar, tipo assim, vou tentar. Ah, deixa eu tentar aqui, aqui. Pronto, agora vamos colocar ponto de exclamação pra ele tentar descobrir o que é que é, aí ele vem aqui, olha, peraí, carinho, carrinho aqui, assim. Ah não, já deixa o carrinho aqui, pronto, aí ele chega aqui e, ah, aí o bebê vem, aí, aí peraí. Vem, aí, uau, ali deve ter alguma coisa de diamante e acaba caindo. Mas só que, se os seus der errado, não tem nada não, porque eles vão tentar sair, né, eles vão tentar, como é que é, eles vão tentar levantar do carrinho, então por isso eles vão cair. Deixa eu passar por aqui, deixa eu passar por aqui, ele me morre zero. E é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se tiverem gostado, não esquece de apertar no gostei, foi mal pelo graxo aqui, eu tive que gravar outro vídeo, mas deixa o roteiro dos dois vídeos, isso ajuda muito, então tchau. Tchau, e desculpe pela minha voz, eu esqueci de falar. Ai. Tchau.